O Doce de Leite é uma peça muito bem humorada, mas num determinado momento ela chegou a ser confundida com o teatro do Besterol, porque ela é feita em quadros, né? Talvez tenha sido isso. Acho que ela inaugura essa tendência da peça... É possível, mas quem andou teorizando sobre o Doce de Leite, quero dizer que eu não teria nada contra. Mas quem andou teorizando sobre isso não me incluiu. Talvez porque eu tenha feito coisas de outra natureza. Mas esta peça, sobretudo, ela nasceu muito de eu, diretor. Eu dirigi Tirado durante o setembro, depois eu abandonei a direção e também, como eu fui professor de interpretação, etc., também larguei isso. Hoje eu apenas escrevo. Mas ela surgiu de fazer um espetáculo onde fosse um lugar de exuberância do ator. Eu faço teatro, eu escrevo para teatro porque eu gosto de ver o ator brilhar. A coisa para mim mais importante do teatro não é o diretor exímio, não é a luz maravilhosa, a música de fundo. Eu gosto de ver o ser humano que o ator é capaz de compô-la no palco. Isso é que me maravilha, me deixa deslumbrado. Então, eu escrevi essa peça para, especificamente, naquele momento, há 33 anos atrás, para Marília e o Nanini, os quais eu dirigi fazendo essa peça. E essa peça não nasceu para ser sucesso, não era, na verdade, uma investigação. Eu escrevo o texto para dirigi-los e, portanto, eu estou fazendo uma investigação cênica. E o espetáculo, quando estreou, estreou a meia-noite. Era um espetáculo todo maldito, na época que tinha um espetáculo maldito. Era uma experimentação mesmo. E nós, nós mesmos nos produzimos. Não tinha ambição mesmo. Ele estava, inclusive, fazendo outros espetáculos, né? É porque eu também era professor de interpretação e toda essa coisa. Aí fizemos só que o espetáculo estreou a meia-noite, depois a gente começou a fazer segunda-feira, terça, e virou uma explosão. Ficou três anos em cartaz. Então, ele nasceu de uma experimentação. Ele não tinha compromisso com coisa alguma. Então, ele é feito em quadros para você ter diversos tipos de humor. Inclusive, no espetáculo, eu inverti. Cenas, a Marília fazia papel de homem e o Nanino de mulher. Brincava com tudo isso. Era um entretenimento nosso, né? E a ideia de exibir a público foi uma ideia que veio mais no final, não tinha princípio. Portanto, eles são quadros que depois, mais tarde, quando foi publicado, aí eu elaborei um pouco mais para dar uma organicidade e dar um sentido. Ele agora tem um sentido. O primeiro quadro é você querendo comprar um ingresso de teatro. Então, você chega na bilheteira e a bilheteira é uma maluca. Ela não quer vender teatro. Ela quer ficar limpando as unhas, quer ficar falando ao telefone. E assim você vai até o final, né? Então, é... Que é engraçado isso. Ela começa na bilheteria e termina no final do espetáculo mesmo, né? Com os agradecimentos dos autores, né? E a última cena é uma cena muito divertida, que são dois velhinhos que têm tudo postiço. Eles vão tirando as coisas à medida que a cena acontece e aí eles vão para a cama e têm um enorme prazer, o que é uma coisa um pouco absurda, porque ele tira a perna, tira a dentadura, etc. Essa coisa. Mas aquilo significava, diante para nós, significava diante da dificuldade de fazer teatro, que são tão grandes, ainda assim é um enorme prazer no final, entendeu? E a gente se divertia muito fazendo. Quer dizer, agora aconteceu, 30 anos depois, a Marília, que tinha sido atriz, então, resolve ela dirigir. E aí ela dirige com a Jane Kine e a Camila Morgado e fazem outro espetáculo. Aí eu já não tinha mais nada a ver com o espetáculo. Ela dirigiu apenas a peça que era minha. Então, você vê, foi um humor que durou 30 anos, o que é raro no humor, porque o humor, às vezes, é muito presente na sua época, né? E ela vai estrear em Buenos Aires agora, em novembro. Acaba sendo uma coisa meio datada, né? Eu lembro muito do Stenzos Ponte Preta, que é um genial cronista, mas que é de humor datado, né? É interessante isso, né? Quer dizer, você lida também com crônica, como é que você faz para não lidar com essa questão da datação dos textos? Eu tenho a menor preocupação com isso, porque eu escrevo sobre as coisas que eu estou sentindo no momento que eu escrevo. E, portanto, elas são atuais, porque eu não sou de outra época. Então, por exemplo, hoje mesmo, eu estar aqui em Brasília, eu comecei a escrever a crônica, né? Então, eu sento na máquina e vejo o que é que na semana me tocou, me emocionou, etc., né? Aí eu escrevo sobre aquilo, né? E ontem mesmo eu fiz aqui, eu e a Eliane Jardini, que está lendo as crônicas, e eu conversando com a plateia aqui, né? Comentando essas coisas das crônicas, é impressionante a capacidade de comunicação das crônicas. Eu estou fazendo dez anos que eu escrevo crônica, né? E eu descobri que a crônica talvez seja o gênero, primeiro, é o gênero brasileiro. Você sabe que não há esse gênero na imprensa, no resto do mundo. E depois eu descobri que é o gênero que mais se aproxima do leitor. Você escreve, sabendo que amanhã ela vai virar jornal para embrulhar peixe, não tem duração. Mas o leitor é uma coisa incrível, ele lê, ele acompanha, ele tem o maior interesse, pessoas que não leem livros. E cria uma relação muito curiosa, que é o seguinte, eu não substituo o Fernando, sabendo que ele é insubstituível, mas o lugar do jornal onde eu escrevo é o que? Ele escrevia. E nós éramos muito amigos e conversávamos sobre isso. E na época do Fernando, um leitor, para falar com ele, tinha que escrever uma carta, mandar para o jornal, aí o jornal juntava aquelas cartas e mandava para ele. E o leitor tinha a maior dificuldade de escrever para um escritor, que supostamente ele não sabe escrever direito, uma coisa cerimoniosa, não é? Pois bem, eu já sou de uma época que o jornal bota o teu endereço eletrônico lá, a hora que a crônica sai, começa a chegar e-mail. As pessoas dão palpite, falam, gostei, não gostei e tal. É uma coisa impressionante. E dá para você ver também que eles seguem a crônica e estabelecem uma relação com o cronista de intimidade. Eu tenho leitores que dizem assim, hoje você está triste, por quê? Entendeu? O que é que aconteceu que você hoje está tão lego? Por que é que você está assim? Portanto, ele constrói uma imagem sua, que você nem conhece, mas ele constrói, passa a ter essa intimidade. E você acaba correspondendo a essas expectativas? Não dá, não dá, não dá para corresponder, porque são 80 e-mails, 90 e-mails por semana. Aí eu leio, eu tento ler alguns e tal, só para ver a pulsação, mas responder não é preciso, senão você fica fazendo só isso, né? E tem pessoas com a crônica, não é muito bem entendida. Porque você vê, num jornal que grita as manchetes, os escândalos, os crimes, a violência, não sei o quê, lá no fim do caderno de cultura tem uma meia página que tem um cara sussurrando umas questões íntimas sobre a flor, o olhar, não sei o quê. E hoje o jornal fez pesquisa dizendo que muitos leitores começam pela crônica, entendeu? É um lugar onde tem uma espécie de troca íntima, de conversa íntima. É por isso que o e-mail facilitou esse tipo de contato às pessoas, não é? E como a crônica, como você invade a sensibilidade das pessoas, elas acabam estabelecendo uma relação de confiança com você e confundindo até o seu papel. E eu recebo e-mails sempre assim, olha, eu estou com um problema com meu marido, o que você acha que eu devo fazer? Eu considero sentimental.